Boa tarde, terça-feira, 11 de fevereiro de 2014. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui no programa. As crianças receberam o material escolar hoje, hein? Como foi prometido, é material escolar para todas as crianças, né? Ou não? Ou só para cinco crianças? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês que me assistem neste momento, em São José dos Campos, ligasse para a gente aqui para confirmar. Todas as crianças das escolas municipais receberam o material escolar como foi prometido? Responda essa pergunta para a gente. Você, mãe, responde essa pergunta. Vem para a câmera doido. Senhoras e senhores, você vai acompanhar o retrato da vida real. A realidade nua e crua. Enquanto no centro da cidade não falta água, você lava o carro, lava a calçada, esbanja água. O seu semelhante não tem água nem para lavar. Uma criança com deficiência física, precisa tomar banho constantemente, não tem. Não tem água para fazer o café da manhã. É distante. Tem que enfrentar a poeira para chegar até lá. Não, isso não é matéria para nós, porque é muito longe. Vai sujar nosso carro, né? Olha, eu faço esse programa para mostrar a verdade nua e crua. Se tem uma coisa que eu detesto, ou que eu mais detesto, é mentira. Eu detesto o sujeito mentiroso. Presta atenção nessa reportagem, que eu vou falar mais sobre isso. Mostra aí. Você vai acompanhar hoje o retrato da vida real. Eu estou aqui no bairro Capuava, distante do centro de São José dos Campos, na rua Costa Rica. Sabe qual é o problema aqui? A falta d'água. As pessoas abastecem as suas caixas com água da prefeitura. É a prefeitura que abastece aqui o reservatório deles. Vamos saber aqui a vida que essas pessoas levam com calor de quase 40 graus. Estou sofrendo muito falta d'água, porque eu tenho crianças, preciso ir na escola e não está tendo condição, não. Louça suja. Ah, montou, vai montuando roupa, louças, né? E fica muito difícil, porque não só isso, outras coisas que a água a gente precisa, né? E vocês dependem aqui da prefeitura? A gente depende da prefeitura trazer água para a gente. Só que um caminhão-pipa só não está dando conta. Nós vamos conversar aqui com o senhor. Parece que tem aí um administrador, um chefe de uma regional, eu não sei, que está segurando, travando os caminhões, impedindo que os caminhões venham trazer água aqui. Nós vamos investigar isso. Qual é o nome do senhor? É Márcio. O que está acontecendo? Então, segundo o motorista, é o senhor Edson, que é o chefe da regional, que é ele que está segurando o caminhão. Diz que não pode ultrapassar o horário das quatro e meia, que é o horário que o pessoal da prefeitura sai, né? E aí fica amarrando tudo. Diz que é ele que está atrapalhando a distribuição de água aqui. Agora, a gente depende desse caminhão. Ele veio aqui, viu a nossa situação, pediu para não ficar ameaçando o motorista, que o motorista não tem como, mas ele não resolve. E a gente liga no 5,5, que é o que ele pediu, e ninguém atende a nossa solicitação. A gente fica de mãos atadas. A gente depende da água para sobreviver. É uma rua, um bairro nosso que é um bairro irregular. E até agora, a prefeitura não toma nenhuma providência. Senhor Edson, não é questão de ameaçar o motorista, não. A sua família tem água. A família das outras pessoas que moram na região central tem água para tomar. Esse pessoal aqui, não. Presta bem atenção, senhor Edson. A senhora tem café na casa da senhora? Não. Não fez o café hoje? Não fiz café hoje, não tem água. Não tem água nem para escovar os dentes, vou falar, tem na torneira. Não está saindo mais nada, secou. E a água não veio? A água não veio. Era para ter vindo ontem, não veio. Tudo que vocês querem... Não veio ontem. Não veio sábado e também não veio ontem. É, não veio ontem. Está dois dias sem água. Nós estamos desde quinta, quinta de manhã, sem água. Eu quero fazer um pedido agora aqui no ar. Prefeitura, hoje, terça-feira, eu vou voltar à noite aqui. É fora do meu horário de trabalho, eu vou voltar à noite aqui para checar se a água veio aqui para essas pessoas. Se não veio, eu vou providenciar um caminhão por minha conta para trazer água aqui. E vou chamar vocês de irresponsáveis. Está combinado assim? Eu faço a minha parte e vocês têm que fazer a de vocês. Ah, já liguei lá mais de dez vezes lá e nada resolve. Eles falam que resolve, falam que vai trazer água aí e quando vai ver a água aí não tem nada. Ontem a minha mulher foi ver ali e só trazia água se fosse pagar hora esta. Era 4h20 da tarde. Como é que é? Se fosse pagar hora esta para eles, eles vinham. Era 4h20, 4h30, mais ou menos da tarde. E estava naquela rua ali, atrás ali. Foram embora. E, ó, nem bola deu para nós. Foram embora. Se pagar hora esta, não é trabalho, senão não é trabalho. Aí o cara da prefeitura veio aqui, né, da minha casa, e falou que tinha resolvido o problema. Porque eles dão um protocolo, né? Um protocolo, tem treito, protocolo marcado lá já. E a gente fica sem água, não tem água nenhuma. Eu tenho criança especial, tem seis, em casa são sete pessoas. É mil litros de água só. Para nós está bom. Não estou reclamando a quantidade de água. O problema é que eles não trazem a água. E fica ruim para a gente. O senhor tem um filho especial? Tem. Ele vai para a escola, não tem como. Vai para a escola, que jeito? Ele estuda lá no São Judas. E eu não posso levar ele sujo, né? E esse calor, como é que vocês vivem sem água? Fica sem, compra no bar ali, toma água ali, e aí por diante. Vai se virando do jeito que pode, o jeito que a gente, né? A gente se vira do jeito que dá. Se não dá, fazer o quê? A gente fala coisa aqui, ele vai para essa palavra para o público. Vai tentar resolver. A prefeitura disso só resolve quando passa pelo protocolo e passa, não sei, para quem que é o responsável pela água, eu não sei. Aquela senhora disse que a casa dela está sem água. Foi a senhora que disse para mim que está sem água, né? É, nós estamos sem água. Eu posso confirmar aí? Pode confirmar. Então, acompanha comigo, Magaiba. Não precisa subir, não. Só deixa eu subir para ver. Se não, vão dizer que nós estamos fazendo sensacionalismo aqui. E eu detesto isso. Então, eu venho aqui para comprovar a veracidade. Vamos abrir aqui para ver se tem água aqui dentro. Zero. Sem água. Prefeitura de São José dos Campos. Todas essas pessoas. Eu estou diante dessas pessoas me cobrando nesse momento. Ajuda a gente. Já chamaram os outros órgãos de imprensa que aqui não compareceram. Eu pisei na terra para vir ajudar essas pessoas. E vou ajudar por minha conta se vocês não cumprir com a obrigação de vocês. Está combinado? Eu volto à noite aqui no bairro. E é assim que trabalha, gente. Para o sujeito vir aqui, falar aqui para centenas de pessoas, milhares de pessoas que assistem aqui o programa, o sujeito tem que ter bala na agulha. Entendeu? Me perdoe o termo que eu vou usar aqui, que tem muita gente que não gosta. Tem que ter saco roxo. Sabe por quê? Se não levar água, eu levo a água. E rebento vocês aqui. Eu estou dizendo isso. Vem aqui para a câmera 1. Tem alguém já aí para falar comigo? Esse cara é ponta firme, viu? Esse cara é dos meus. Sidney Ribeiro de Paulo, coordenador de operações da SSM. Ô, Sidney, o Wolf anda por onde, hein? Boa tarde. Alô, Sidney. Boa tarde, Tony. O Wolf anda por onde, Sidney? O Tony está de férias, o Wolf está de férias. Tá. Sidney, como é que a gente faz com esse pessoal desde quinta-feira sem água? E eu fui lá para comprovar. Então, eu sei que você não é mentiroso como algumas pessoas que, mesmo vendo a dificuldade, tentam mudar o cenário. Eu conheço você e respeito muito o seu trabalho. Eu estive lá e conferi. Aquelas pessoas que ali estavam não têm piscinas na casa deles. Eles têm a família, o vaso sanitário, a pia. Eles precisam de água potável para saciar a sede, matar a sede daquele pessoal. O que você, Sidney, tem a dizer para a gente a respeito disso, meu querido? Então, Tony, a gente vai verificar o ocorrido aí do último sábado que não foi abastecido o pessoal lá do Capuaba, da rua Costa Rica. Mas hoje, entre ontem e hoje, já houve a normalização da entrega de água. O pessoal da Costa Rica hoje já está recebendo a água. E a gente vai verificar o que ocorreu na semana passada. Tá. Sidney, eu quero... Você sabe que eu respeito você pra caramba. Eu vou à noite, como prometi, que senão eu passo por mentiroso. Mas eu detesto mentira, eu vou à noite lá pra me certificar desse pessoal. E na mesma caixa que eu estive lá hoje de manhã, eu vou hoje à noite pra dar uma conferida nisso. E se caso tiver algum problema, quebrou o caminhão, me avisa que eu já falei com os empresários, meus amigos, muito obrigado aqui. Quero agradecer o André, muito obrigado ao André. Já falou, Tony, agradecer aqui o Rogério Penido, agradecer esses empresários, grandes empresários da nossa cidade que já me disseram, Tony, o que você precisar, eu mando agora pra você. Eu falei, calma, a Prefeitura tem essa responsabilidade. Então nós vamos resolver, pelo menos, essas pessoas que ficaram sem água até a noite, a gente consegue resolver isso, Sidney? Não, Tony, resolvemos sim. Tá certo. Nós, inclusive, temos dois caminhões, abastece o bairro todos os dias da semana, de segunda a sábado. Tá, aquela caixa estava vazia, então... Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, né? Porque eu estive lá e comprovei. Então eu volto lá hoje à noite e amanhã de manhã, né? O Sidney vem aqui no ar, amanhã no horário do Vale Urgente, pra gente agradecer aqui o trabalho dele. Obrigado, Sidney, um grande abraço. Bom, Tony, estamos à disposição e estamos trabalhando aqui pra melhor atender a população. Uma hora e vinte e cinco minutos. Esse é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer. Vou pro intervalo e volto já.